E o autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. E hoje no Bande Mulher, nós vamos conversar com a Lígia Carvalho, que é terapeuta ocupacional e vai contar aqui pra gente como que é apresentado esse diagnóstico do autismo. Boa tarde, Lígia! Seja bem-vindo ao nosso programa! Boa tarde, Débora! Tudo bem? Tudo bem, Lígia! Lígia, conta pra gente como que funciona, como que a criança tem esse diagnóstico do autismo? Então, Débora, o transtorno, o autismo, ele é um transtorno difuso do desenvolvimento, né? Então, o que que acontece? O que que quer dizer isso? É aquela criança que por uma causa que normalmente o que hoje mais tem sido investigado, ela é genética, essa criança vai apresentar um atraso no desenvolvimento global, né? Então, ela quer... Oi? Sim, nós estamos te ouvindo. Oi, Débora! Ah, desculpa, pensei que não estava mais. Então, aí, o que que acontece, né? Se essa criança, ela nasce, ela pode nascer normal, né? Sem nenhuma intercorrência aí. E ao longo do desenvolvimento, né? Até antes dos dois aninhos de idade, pode começar a aparecer alguns sinais, alguns sintomas que nós vamos entender que alguma coisa não está normal no desenvolvimento dessa criança. Porque na criança autista, ela não tem uma fase, ela não tem um aspecto físico, né? Que diz que essa criança tem alguma dificuldade, né? Mas ela vai, na verdade, tendo um comprometimento no seu desenvolvimento global, que como você já disse no início, passa pela questão da comunicação, a forma como essa criança brinca, né? Uma tendência ao isolamento, uma criança que não foca muito o olhar, né? Nem no brinquedo, menos ainda nas pessoas, né? Então, esses são alguns sinais que as famílias já podem começar a perceber que alguma coisa não está indo bem no desenvolvimento dessa criança. Sim. Elígia, como é que desenvolve o autismo? Tem a ver a questão na gestação também da mulher? Não, Débora. A criança, a gestação pode ser totalmente normal, a termo, com os nove meses certinho, um bebê que nasce bem, não tem problema nenhum aí. E isso vai acontecer ao longo do desenvolvimento. Não é algo que a gente pode prevenir, né? Assim, não dá pra gente dizer, não, olha, se a gente tomar alguma medicação ou tiver uma gravidez diferenciada é que vai fazer com que essa criança não tenha o autismo, né? Então, isso não tem como, né? Não tem como prever, né? Ou prevenir, vamos dizer assim, esse transtorno, tá? Então, ele realmente vai começando a aparecer as modificações, alguns sinais bastante importantes aí, muitas vezes até no primeiro aninho de vida, e que a família e o médico, né? Que geralmente é o pediatra que começa a acompanhar essas crianças, ele já tem que fazer uma observação mais apurada, né? Sobre o que está acontecendo com o desenvolvimento daquela criança. Que eu não estou dizendo aqui só no sentido de peso, de tamanho, né? Essa criança está ganhando esse tipo de desenvolvimento, tá? São as áreas do desenvolvimento que começam a ser acometidas, e essa criança em fases que já é esperado que ela comece a se relacionar com o outro, se sociabilizar, brincar, isso já não vai acontecendo da maneira como deveria ser, né? Então, é aí que acende a luzinha amarela, né? Pra gente poder prestar atenção e fazer um, levar um, pra ser feito um diagnóstico aí mais preciso. Sim, você tocou na questão do pediatra, que o pediatra pode informar também, caso a criança tenha. Mas existe um exame que possa fazer pra detectar o autismo? Não, não existe o exame. Um exame específico que faz e que vai dar o resultado de autismo. Em geral, são três especialidades da medicina que geralmente fazem esse diagnóstico, que pode ser o pediatra, pode ser o neurologista infantil e também pode ser um psiquiatra infantil. Então, na verdade, quando eles vão fazer a avaliação, eles vão observar esses, tem alguns questionários, né? Aí sim, alguns questionários que são respondidos pelos pais, e que, dependendo do resultado desse questionário, já os especialistas aí, os médicos, já vão pensar em algo que pode estar relacionado à questão do autismo, né? Mas não existe um exame, por exemplo, de laboratório que você vai fazer e vai dar o resultado de autismo, né? Na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas que esse conjunto faz com que chegue à conclusão que a criança está em risco, por exemplo, para o autismo. Sim. Então, geralmente, aí nesse momento, o médico já vai encaminhar essa criança, esse bebê, né? Porque às vezes até com menos de dois anos de idade, aí pra uma equipe multidisciplinar, né? E nessa equipe multidisciplinar, que geralmente quem faz parte são os fisioterapeutas opcionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e o psicólogo, e que vão também, através de avaliações específicas aí de cada área, vão ajudar o médico a realmente fechar esse diagnóstico do autismo, né? Então, e essa criança precisa cumprir com alguns requisitos, né? Com alguns aspectos pra gente dizer que ela realmente está dentro do espectro autista. E Lígia, é possível reverter o autismo? Ou somente com a terapia ocupacional pode melhorar? Também explica pra gente. Sim, Débora, não. Não tem como reverter, né? Uma vez essa criança diagnosticada como autismo, dentro do transtorno, né? Muitas vezes a gente escuta, ah, teve... Essa criança já era autista e teve cura, né? Modificou, não. Não é. Não tem cura, né? Uma vez sendo dado esse diagnóstico, essa criança vai ter essa síndrome pro resto da vida, né? Ela vai ser uma criança, um adolescente, um adulto, que vai estar dentro do espectro autista. Agora, é evidente, Débora, que quanto mais precocemente iniciar o tratamento, melhor evolução você tem dessas crianças, né? Então, hoje a gente fala de um autismo leve, moderado, severo, né? Que muitas vezes, com a intervenção mais precoce, você pode tornar esses casos um pouco... Fazendo com que eles vão ter um desenvolvimento muito mais próximo daquilo que a gente chama da criança típica, né? Então, o terapeuta, o terapeuta ocupacional, o fono, principalmente, são duas áreas que vão precisar intervir muito precocemente, né? Principalmente na fono também, por conta da questão da comunicação. Sim. Então, essa intervenção inicial era imprescindível pra que haja uma mudança nessa evolução, né? Da criança em questão aí. Tanto só, não na intervenção direta com a criança, mas também de toda a orientação que a gente pode fazer para os pais, para as escolas, né? Que muitas vezes não tem noção do que está acontecendo. Porque o grande problema, Débora, é como eu falei no início, são crianças que elas não têm um aspecto físico que diz que elas têm alguma dificuldade. Então, em geral, as famílias, a comunidade, não sabe muito bem que ali está tendo um problema, né? E às vezes tem uma atitude errada, até muitas vezes, com essas crianças por não saber o que é mesmo o autismo, né? Sim, serve muito também de alerta, né, Lígia? Para essas informações que você trouxe, alerta aí para as mães em casa que estão nos assistindo. Lígia, muito obrigada pela sua participação. É um tema aí para a gente abordar várias vezes aí durante o mês. E eu te espero aqui no Banho de Mulher, no presencial, mais para frente, quando tudo se organizar. e eu te espero você para trazer mais esse assunto. Tá, pois não. Estou disponível aí para vocês. É um assunto que eu gosto muito de falar. Tá bom, Lígia, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Boa semana para você. Tchau, tchau. Boa tarde. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigada.